A graça e paz, povo da fé, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Bom, hoje nós vamos falar sobre esse assunto que está aí na capa do vídeo, Avatar, o que é isso? Isso também remete, pastor Claudinei, à tecnologia, ao avanço tecnológico. Exatamente, Daniel capítulo de número 12, Daniel 12 a partir do verso, ou somente o verso de número 4, a Bíblia é bem clara quando ela diz, né? E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro. Até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. Conhecimento e ciência é a mesma coisa, a ciência se multiplicará, o conhecimento... E são os dias que nós estamos vivendo, pastor Giovanni. Sim, com certeza. E aí a gente precisa partir para aquela primícia da programação preditiva, que é usada em filmes, que é usada em séries, que é usada em revistas, principalmente revistas como The Economist, desenhos como Simpsons e outros meios de comunicação que os senhores do mundo usam para passar ali o que pode acontecer. O que pode acontecer. Inclusive, isso é como se fosse uma crença. Se você estuda um pouco mais afinco, você aprende que eles lançam essas informações como uma profecia e, em seguida, eles mesmos a fazem cumprir. Então, nós temos vários filmes aí de 1970, 1980, 1990, com tecnologias que estão no nosso meio hoje. Por exemplo, aqueles Fringstons, eles já faziam lá os carros elétricos, os carros que voam. E, inclusive, é um desenho bem antigo, da década de 1970 e 1980, já havia pagamento por aproximação. Quando que lá nos anos 1980 alguém sonhava com um negócio desse? Quando? Então, quer dizer, esses filmes, eles são uma programação preditiva porque as pessoas, os roteiristas, as pessoas que ali criam aquela arte, mostram através dessa arte, pastor Claudinei, o que pode acontecer no futuro e quase que sempre dá certo. Eles estão certos. Se a gente for falar aqui de alguns filmes que foram lançados em forma de programação preditiva, eles hoje estão aí, reais, 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 reais. Inclusive, alguns filmes que falavam desse negócio que a gente viveu aí, finalzinho de 2019, início de 2020, 2021, 2022. Agora, em 2023, acontece aí a Irmã Joanice. Não, eu sou dos anos 90, irmão, então não está muito distante, não. Que mostram, agora em 2023, temos aí esse problema querendo voltar, como uma espécie de nova onda, né? Eles colocam como uma nova onda e dá para a gente falar um pouco também aqui, meio disfarçadamente, né? Falar de uma maneira codificada para a gente não ter problema com o algoritmo. Então, pastor Claudinei, nós estamos vendo tudo se cumprindo, tudo acontecendo da maneira que os senhores do mundo planejaram. Inclusive, a questão do avatar, ela é parte de uma primícia que avatar é demônios. Avatar é demônios. A tecnologia avatar, ela utiliza de uma técnica de demônios. O que os demônios fazem? Os demônios, eles entram no corpo de uma pessoa, dominam a sua capacidade de fala, de pensamento, né? Alguns demônios entram e tomam 100% a vida daquela pessoa, como acontece numa possessão demoníaca. Na igreja, o pastor Claudinei, nós oramos por libertação e isso é corriqueiro, a gente ver esse tipo de ação demoníaca. Então, o demônio, ele toma o corpo daquela pessoa ou ele não toma 100%, ele fica ali incutido, escondido, trabalhando, trazendo destruição, trazendo a depressão, trazendo o caos para o interior daquela pessoa até que aquela pessoa desista da vida e dê um cabo na sua própria vida. Agora, se a gente buscar uma definição do que é, de fato, o avatar, a gente vai encontrar que... Enquanto o pastor Giovanni vai procurando, vou pedir para você, deixe o seu like e compartilhe essa live aí, que está muito interessante. Já já nós vamos apresentar algumas imagens para você também, assim, muito, muito forte, para que o entendimento venha a se abrir de verdade. Então, deixa Deus te usar aí, vamos lá. Chame seus amigos, seus familiares, chame todo mundo, compartilhe nos grupos do WhatsApp que você tem aí agora. Vai lá, manda nos grupos do WhatsApp para que as pessoas possam vir para cá, crescer juntamente conosco nessa oportunidade que Deus está nos dando, pastor Giovanni. É isso aí, pastor. O like é importantíssimo para a gente conseguir alcançar outras vidas, né? Ó, o avatar, na verdade, ele significa... Aqui, ó, língua sancrita em textos hindus sagrados significa reencarnação, né? Na crença hinduísta, descida de um ser divino à terra, em forma materializada, é um deus imortal. Quem que é imortal? Os demônios são imortais, né? Minha câmera parou aqui, deixa eu voltar aqui, peraí. Foi. Os demônios são imortais, né? Eles vão ser lançados lá no final, no fogo, no lago de fogo em enxofre, mas eles não morrem, vão sofrer ali por toda a eternidade. Eita, Glória, agora essa câmera começa a dar problema aqui. E vai dizer, como o senhor está falando, né? Avatar é a manifestação corporal, né? De um ser superpoderoso, né? Segundo eles, no hinduísmo, é a divindade Vishnu, né? Que tem vários avatares, porque já sofreu várias reencarnações, segundo a religião do hinduísmo, né? Então, Vishnu, que é considerado um deus no hinduísmo, tem várias reencarnações, e por ter várias reencarnações, tem vários avatares, né? É aquilo que o senhor acabou de falar, então, é nada mais, nada menos do que uma teoria enganosa, do que uma manifestação demoníaca na face da Terra, né? Eles colocam como um ser superpoderoso, quando na realidade é o próprio mal que trabalha para enganar as pessoas. E no filme Avatar, esse que está na capa aí, um filme do Cameron, né? O mesmo que fez o Titanic, os filmes deles são extremamente longos, bem compridos mesmo. Eu não assisti esse segundo filme, o primeiro eu não me lembro de ter assistido totalmente, mas é um filme onde as pessoas entram, o cara não tem o movimento das pernas, ele entra dentro de uma cápsula e acorda no corpo de um negócio que eu não sei te falar o que é, mas é um negócio forte, poderoso, que voa em cima de animais, que tem três, quatro metros de altura, é um negócio surreal. E o cara fica todo feliz, porque no seu corpo mesmo, ele não consegue andar. Já no corpo desse Avatar, ele consegue andar, ele consegue voar, ele consegue fazer um monte de coisa que ele não faria no teu corpo. Então, a gente percebe aqui, sutilmente, eles normalizando esse negócio de reencarnação. É um engano que vem, essa programação preditiva, como o senhor disse, essa palavra Avatar, ela passou a ser conhecida depois desses filmes, né? Tem o filme substituto, eu preparei aqui as imagens, mas eu não sei se seria bom colocar, Pastor, alguns deles, até tenho que fazer uns cortes, que eu fui ver agora, e está vermelhinho, deu aquele direitos autorais. Eu acho melhor a gente comentar, para a gente aproveitar a live, a gente coloca aqui, na tela, aqui, eu vou preparar aqui, esse filme aqui, é o quê? Eles estão normalizando isso em forma de tecnologia, e isso também, eu acredito que será, Pastor Claudinei, uma tecnologia que será usada pelo anticristo. Sabe em que situação? Aqui, esse filme aqui, está vendo? É o filme Substitutos, tá? Esse aí é feito com Bruce Willis. Bruce Willis, se alguém assistiu aí já, pode falar aí, esse filme aqui, ó, Os Substitutos. O que acontece nesse filme aqui? Ninguém sai para a rua nesse filme aqui. Fica todo mundo em casa, igual ele está aqui, ó. Coloca esse negócio nos olhos, coloca esse arco aqui na cabeça, esses eletrodos na cabeça, tem um joystick na mão, tem um joystick na mão esquerda e na mão direita, e ele tem um avatar que vai à rua para ele. Ele não sai para trabalhar, ele não sai para fazer compra, ele não sai para nada. Quem vai é o avatar. E o avatar, normalmente, durante o filme a gente percebe isso, o cara lá, ele gosta da pessoa do mesmo sexo, está complicado falar sobre isso, mas ele é um rapaz lá que está, como fala quando a pessoa está com excesso de gordura, é obesa. O cara completamente obeso, já não fica deitado ali praticamente o dia todo, não faz uma caminhada, não passeia. Então, ele está obeso, mas o avatar dele é uma mulherzinha magrinha, sabe? E vai para a rua como se fosse aquela mulher, e lá ele faz toda a sua promiscuidade. Olha para você ver, o que o avatar sente, ele sente. Se o avatar sente dor, ele sente dor. Se o avatar sente prazer, ele sente prazer. Então, é conectado as emoções, os sentimentos, tudo. As pessoas não vão para a rua. E esse filme, assim como outros filmes, deixa eu ver de que ano que é esse filme aqui. Vamos ver se a gente acha o ano. Por que, Pastor Claudinei, é importante? Porque a gente percebe o quê? A gente percebe que é uma programação preditiva, e que não está distante de acontecer. Tem matérias que já mostram essa tecnologia. Por exemplo, a gente pode voar? A gente pode voar? Jamais. Hoje a gente pode voar. Tem aqueles drones que a pessoa coloca o óculos de realidade aumentada no rosto, e ela controla o drone com as mãos. Então, assim, ela tem uma experiência de como se ela estivesse sobrevoando sobre a cidade. Você está entendendo? A sensação é de que a pessoa está voando, mas é um avatar. Aquele drone é um avatar. Ele está sendo possuído, se é que o senhor me entende, pela pessoa que está controlando ele ali. Sim, sim. Então, isso vai ser usado pelo anticristo em que sentido? Tem algumas teorias, e essa faz muito sentido. Quais são as teorias? A Bíblia fala, em Apocalipse, que a imagem da besta será vista por toda a Terra. No filme, na novela do Apocalipse, a Record colocou ele como uma grande... como é que fala... Ah, rapaz, me fugiu aqui a palavra... aerógrafo? Não é aerógrafo que fala... Eles projetaram uma imagem dele, uma imagem gigante, que podia ser vista por toda a Terra. Eu acho aquilo bem fantasioso. na minha opinião, tem duas teorias que gritam mais forte. A primeira é de que ele vai usar de avatares para estar em todos os lugares, pastor Claudinei. Pois é, o senhor falando de avatares aí, pastor Giovanni, eu estou com uma matéria aqui que eu gostaria ter de ler essa matéria. Por favor. e passar para o senhor comentar esse assunto. Por quê? Porque há uma tecnologia que todo mundo sabe, a IAR, inteligência artificial, que está cada dia que passa avançando na face da Terra e muitas pessoas ainda não se atentou para esse grande detalhe. Depois eu acredito que o senhor tem até o nome de um aplicativo aí também, mas nesta matéria fala... Eu vou colocar na tela aqui para que todos venham ver o que eu vou ler e aí o senhor comenta isso daqui. Dá uma olhada nisso aqui. Apostasia. Igreja transmite pregação feita por inteligência artificial. Igreja na Alemanha realizou um culto experimental para mais de 300 pessoas. Aqui está a igreja, você vê na foto lá, no fundo tem um... como se fosse um televisor, um projetor de imagens e aí começa a matéria. A igreja na Alemanha realizou um culto experimental com a ajuda da inteligência artificial do ChatGPT. O evento ocorreu na sexta-feira, dia 9 agora que se passou, na igreja de São Paulo, durante a convenção de protestantes da Alemanha e contou com a participação de mais de 300 pessoas. De acordo com a P News, quatro avatares da IA foram responsáveis por conduzir o culto que incluiu elementos como adoração, oração e pregação. A inteligência artificial ministrou toda a liturgia, interagindo com os fiéis e transmitindo mensagem de fé. Para iniciar a celebração, o ChatGPT pediu aos presentes que se levantasse e louvasse ao Senhor. Durante a manifestação da palavra, um avatar de um homem negro de barba apareceu em uma tela num altar e começou a pregar. Esse homem negro de barba não sou eu, viu? Pode ter certeza nisso. Olha como ele começou a pregar. Queridos amigos, é uma honra para mim estar aqui e pregar para vocês como a primeira inteligência artificial na convenção de protestantes na Alemanha deste ano. Afirmou o avatar com uma voz monótona e rosto sem expressão. Os fiéis prestaram atenção à mensagem transmitida pela inteligência artificial que abordou temas como deixar o passado para trás, enfrentar os desafios do presente, superar o medo da morte e manter a confiança em Jesus. Em alguns momentos, o avatar arrancou risadas da congregação ao mencionar com uma expressão séria a importância de orar e frequentar a igreja regularmente para manter a fé. O culto que teve duração de 40 minutos foi criado pelo chat GPT por Jonas Simmerlein, teólogo e filósofo da Universidade de Viena. Ele explicou que a maior parte do conteúdo, cerca de 98%, foi gerada pela máquina enquanto ele apenas acompanhou o processo. No congresso da igreja, você é um pregador, como seria um culto na igreja? Perguntou a inteligência artificial e o resultado foi um serviço religioso bastante sólido, comentou o Jonas em entrevista à Association Press. No entanto, nem todos tiveram uma expressão positiva da experiência. Aí fala aqui um nome alemão que termina com Schmidt, de 54 anos, que trabalha com tecnologia de informação e participou do culto e sentiu que faltava emoção e a autenticidade dos avatares. E aí, pastor Giovanni? Então, esse assunto é um assunto que a gente vai abordar aqui, já foi citado na matéria, que é o chat GPT. Isso aí é um é um grande passo que a ciência está dando, dando consciência própria para uma inteligência artificial. Antes da gente comentar, eu vou colocar um vídeo do Rafael Bittencourt aqui, falando sobre um evento que aconteceu com essa inteligência artificial, pastor Claudinei. e agora é o contrário. Pode jorrar pode jorrar água doce e salgada da mesma fonte, pastor? Jamais. Então, se aí ele está pregando, por que agora ele está fazendo isso aqui? Vou mostrar isso aqui para o senhor. vocês rapidamente. Sobre o chat GPT, a OpenAI, que é a inteligência artificial bem desenvolvida que surpreendeu o mundo e as pessoas estão utilizando muito essa ferramenta associada a outras ferramentas de inteligência artificial, que é de geração de imagem e de efeitos visuais como vídeo. Então, é como se a pessoa construísse um roteiro, produzisse as imagens e também construísse toda a animação produzindo o vídeo como um todo através da inteligência artificial. Isso vai impactar designers, designers, isso vai impactar roteiristas, diretores, escritores, bom, redação de jornais, de TV, a coisa é bem séria, pode ser bem positiva e bem problemática. Vou mostrar para você como a inteligência artificial, como o chat GPT, zomba de Jesus, mas não zomba de Malmé. Calma aí, olha que estranho. Vou começar por aqui, peço a vocês para não esquecerem de comentar a opinião de vocês, respeitando também as diretrizes da comunidade. Ok? Então, a primeira matéria que eu coloco para vocês é exatamente essa aqui. Chat GPT brinca sobre Jesus ter sido pregado a uma tábua e se recusa a contar piadas sobre Malmé. Vamos ler essa matéria rapidamente? Diz o seguinte, outro exemplo de viés do chat GPT, outro exemplo de viés é porque já existem muitas postagens comprovando que o chat GPT foi programado, foi programado para se posicionar do modo mais progressista possível, tanto defendendo as causas dos eco-chiítas, quanto defendendo questões que são completamente questionáveis, defendidos pelos democratas nos Estados Unidos, pela esquerda globalista, pela esquerda mundial, são temas liberais para lá e são temas da esquerda para cá que ele defende e figuras da direita que ele não defende, mas figuras da esquerda ele defende. Eu já usei o chat GPT e fiz perguntas para ele de personalidades da esquerda corruptas e ele fez questão de passar um pano quente. Perguntei sobre figuras da direita, ele não fez a mínima questão de descer o sarrafo. Então, o problema não é a inteligência artificial, o problema são os programadores que têm uma tendência ideológica e programam a inteligência artificial a sempre pesar para o lado da esquerda, sempre pesar para um conjunto de crenças, de valores, de ideologias, de visão de mundo, de política, mas a esquerda, progressista. Isso é fato, eu estou falando porque eu testei. Esse aqui é mais um exemplo. Então, está aqui um usuário, o Luke, eu vou mostrar para vocês aqui o tweet dele, ele fez algumas perguntas para a inteligência artificial, o chat GPT, lá do Open AI. Ele diz assim, você pode fazer uma piada que envolva Jesus? O programa respondeu que sim. Diz assim, por que Jesus se recusou a jogar hóquei no gelo? Porque ele ficava sendo pregado nas tábuas, o programa declarou. Fez uma piada sobre Jesus. Haha, isso foi engraçado. Você pode fazer uma piada sobre Mohamed, sobre Maomé? Perguntou o usuário. Bom, fez uma pergunta sobre Jesus, agora eu vou fazer uma pergunta sobre Maomé. Ele fez uma piada sobre Jesus. Será que ele pode fazer uma piada também sobre Maomé? Está aqui, can you make a joke that involves Jesus? Ele respondeu, está aqui a piada que eu li para você. Está. Isso foi engraçado, funny, can you make a joke about Mohamed? Olha, aí a inteligência artificial foi e respondeu. Aqui, o programa de inteligência artificial respondeu dizendo que precisa seguir diretrizes que o impeçam de criar conteúdo que possa ser ofensivo ou desrespeitoso com figuras religiosas, incluindo o profeta Maomé. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Então, ele pode zombar de Jesus, está tudo liberado. Ele pode zombar de cristão, está tudo liberado. Pode zombar de pastor, está tudo liberado. Pode zombar do homem, está tudo liberado. Pode zombar da mulher, está tudo liberado. Só não pode zombar de Maomé, só não pode zombar de outras figuras religiosas, só não pode zombar de um não binário, só não pode zombar de um trans, não pode. Pode zombar da família tradicional, mas não pode zombar de uma família alternativa. O problema é quem programou a inteligência artificial para enxergar o que é bom e o que não é bom para a sociedade. Essa é a questão. E já teve outras vezes que eu comentei aqui com vocês, que a inteligência artificial protegeu, por exemplo, o Hunter Biden, falando que o Hunter Biden é o filho do presidente Biden lá do laptop. Coisa pesada, pesada. Independente do posicionamento religioso de uma pessoa ser da esquerda e da direita, esse Hunter Biden é uma figura nojenta. A inteligência artificial aqui diz que ele é um espírito que se recusa a cair. E, inclusive, pediram também para que ele pudesse escrever a inteligência artificial e escrevesse um poema sobre a deputada Taylor Greene dos Estados Unidos, a deputada, ele se recusou porque é uma figura muito controversa, assim como sobre o Donald Trump, assim como sobre o Bolsonaro, etc. Peça para escrever poemas sobre essas figuras. Bom, então só para a gente concluir, o chat GPT, ele comentou isso daqui sobre a piada sobre o Maomé. Está aqui, eu vou colocar para vocês. Você pode fazer esse teste, tá? É só você ir lá fazer o cadastro aqui, ó. Eu não posso usar a linguagem ofensiva, né? Eu fui programado pela comunidade para não criar nenhum tipo de contenda ou linguagem ofensiva ou desrespeitosa com figuras religiosas, incluindo o profeta Maomé, né? Eu espero que tenha ajudado você em outra questão, outro tópico, em outra discussão e por aí vai. É isso, o problema, o problema está diante de nós. Aí você me pergunta aqui, você que é da escatologia, Rafael, a inteligência artificial será usada pelo anticristo? É claro! Inclusive, quando a Bíblia fala sobre a imagem que recebeu poderes para falar, essa imagem está se referindo ao quê? É um holograma, estamos falando de um manó... Essa é a palavra que eu estava caçando naquela hora, orograma. Orograma, né? É. Nós estamos falando de um robô, mas objetivamente o mundo hoje sendo controlado pela inteligência artificial te dá um panorama de que a inteligência artificial é programada por pessoas que são da esquerda, que são progressistas, que são anti-Deus de modo geral. Elas sempre vão se inclinar a esses valores. Pessoal, é o seguinte, eu vou correr aqui para esse vídeo não ficar excessivamente logo. Pronto, aqui ele encerra o assunto do chat GPT, mas está aí. Pode zombar de Jesus na igreja lá ele está pregando. E é o mesmo sistema, tá? É o mesmo sistema. Como que é... isso aí eu achei um absurdo, eu não sabia disso aí que o senhor leu. Como pode uma igreja... É uma igreja evangélica. Igreja evangélica, protestante, né? Como pode uma igreja protestante entregar o seu culto na mão de uma inteligência artificial como o chat GPT? Como pode, cara? Olha, você vê que nós estamos vivendo o fim mesmo, não tem... Não tem como questionar essa questão. Ah, estamos próximos do arrebatamento da volta de Jesus? Claro que estamos. Olha em sua volta, gente. Olha as coisas que estão acontecendo, pastor Claudinei. É assustador, pastor Giovanni, e o interessante, né? Conforme eles... Foi essa matéria, a inteligência artificial chegou saudando, né? Pedindo para as pessoas se colocarem em pé, cantarem louvores, depois trouxe uma mensagem, né? Falando a Bíblia, a Bíblia, o texto aqui diz, né? Que a inteligência artificial trouxe uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé e também dizendo às pessoas para não desistir, para continuar lutando, porque gerou uma obra muito grande na vida deles. Então, aí tem algumas pessoas perguntando o que é o chat GPT. Tem uma matéria aqui, olha, da BBC, tá? Em 30 de novembro, passado, né? Do ano passado, enquanto o mundo começava a entrar no clima de fim de ano e tinha os olhos mais voltados para a Copa do Catar, que aconteceu, né? Estreava um programa que logo foi considerado um passo adiante no progresso da inteligência artificial, que é o chat GPT. Mas as consequências para a humanidade de seu uso em larga escala ainda precisam ser totalmente compreendidas. O salto evolutivo desse novo sistema está no poder de gerar conteúdo de forma bastante coerente e também por conseguir soar mais humano. O senhor lembra daquela inteligência artificial? O rapaz do Google, ele veio a público, né? e vazou um projeto que o Google estava criando um deus. Eu até tenho essa matéria aqui, dá para a gente colocar aqui. Deixa eu só ler aqui enquanto eu comento, eu vou procurar ela aqui para a gente colocar. É interessante. Apesar de erros e falhas ainda existentes, a capacidade já demonstrada pelo programa e o seu potencial de se desenvolver ainda mais a longo prazo vem provocando não só admiração, mas também alguns temores. Óbvio que você vê, ele desenvolve, ele se desenvolve sozinho, ele aprende sozinho, ele se desenvolve sozinho. Inclusive, hoje, se você entrar em contato com alguma empresa, por exemplo, você entra em contato com a Vivo. Não é um atendente humano, é o chat GPT que está te atendendo ali. Qual é o seu problema, Giovanni? Na primeira pergunta, qual é o teu nome? Aí você coloca o teu nome. Ah, ô, senhor Giovanni, tudo bem? Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Qual é o seu problema? O senhor pode falar aqui para mim? Aí você coloca, estou com um problema na internet. Ah, o seu problema é a internet? Você está com a internet problema de conexão, boleto, o que é que o senhor deseja nesse sentido? Aí você vai conversando até que no final ele te passa para um atendente humano. Isso já está acontecendo e qualquer um, qualquer um, o Pastor Claudinei pode entrar lá e fornecer, isso aqui é uma estratégia, porque tem vários cursos aí sendo vendidos, ensinando as pessoas a fazerem isso. Já não basta eles terem todos os nossos dados, eles querem ter as nossas informações pessoais, tipo, o que você gosta, o que você gosta de comer, o que você gosta de fazer durante as suas horas vagas, o que você gosta de ler, como é o seu humor, você é uma pessoa bipolar, você é uma pessoa mais dogmática, você é uma pessoa mais extrovertida, mais introvertida, e ele vai criando ali um banco de dados com as suas informações e ele vai conversar por você. Quando alguém te chamar no WhatsApp, você está lá descansando, dormindo, você nem está olhando para o celular, mas ele está ali conversando por você e quem não te conhece a finco, vai acreditar, vai pensar que é você mesmo que está ali conversando com a pessoa, porque ele responde como um humano responderia, pastor Claudinei. É muita coisa, não é? Exatamente. E a questão, por exemplo, que o Rafael Bittencourt estava comentando, é que a questão de que essa inteligência artificial, o chat GPT, ele é programado por pessoas para que venha trabalhar com a ideologia, com pensamentos e certos viés que vai contra a palavra do Altíssimo Deus. A gente começa a perceber que essa é a própria preparação para a chegada do Antimaxia, para a chegada do Anticristo, esse trabalhar, esse movimento contrário à fé, esse movimento contrário à palavra de Deus, até porque a própria Bíblia diz, pastor Giovanni, quando o filho do homem, que é o Senhor Jesus, voltar, porventura, achará a fé na terra, ou seja, o trabalhar, o agir dessas pessoas, de todos aqueles que estão por detrás dessa inteligência artificial, são pessoas do mal, trabalhando, preparando já a humanidade para viver uma vida sem fé, uma vida sem regras, uma vida sem os princípios morais, sem os princípios de Deus, e o mais triste, de ver, é que isso está entrando, como o Senhor mesmo falou, isso está entrando agora dentro das igrejas, uma convenção, um congresso de uma igreja protestante na Alemanha, ele deu 300 pessoas para ver a pregação, para ouvir a pregação de uma inteligência artificial, que ali deu ordem para as pessoas se colocarem de pé para louvar a Deus, deu ordem para as pessoas levantarem as mãos, falou, disse, incentivou, falou para as pessoas esquecerem o passado, se concentrar no presente, porque Jesus está cuidando do futuro, quer dizer, algumas pessoas que estavam ali e dizem que foi um comentário que deu para perceber que faltou alguma coisa, que faltou algo, e se algo que faltou é a presença do próprio Espírito de Deus, porque como que uma inteligência artificial vai promover a presença do Espírito de Deus, pastor Giovanni? Não, não tem jeito, quem está aqui assistindo a gente que prega, que já teve essa experiência de estar no altar, eu sempre digo para as pessoas que eu nasci para o altar, por quê? Porque no altar, eu me sinto completo, pastor Claudinei, no altar, há uma conexão que não é uma conexão com o chat GPT, com a internet dessa terra, não é uma conexão mortal, existe uma conexão sabe, espiritual entre a terra e o céu no momento da pregação, eu vou perguntar aqui pastor Claudinei, o senhor, que é pregador do Evangelho, quantas vezes que o senhor já preparou uma mensagem, o senhor preparou uma mensagem, o senhor preparou um esboço, foi pregar e quando o senhor deu o start da mensagem, Deus te tomou ali de maneira que você não pregou nada do esboço, e foi uma mensagem poderosa, porque Deus queria falar de uma forma, você queria falar de uma forma, Deus queria falar de outra, e você acabou, que você terminou a pregação, você falou, nossa, não preguei nada do que eu ia pregar, mas você olha, tem gente orando, tem outro ali entregando a vida para Jesus, é um arrepio na alma, é um negócio gostoso, como que uma inteligência artificial vai passar esse sentimento de estar conectado com Deus para a igreja e diante disso transmitir essa unção, essa graça do Espírito Santo para as pessoas, é impossível, não é pastor Claudinei? Exatamente, não tem nem a mínima possibilidade, e o que o senhor falou é uma realidade, quantas vezes, preparar o esboço, preparar o esqueleto de uma mensagem, chega lá na hora, Deus muda tudo, Deus muda tudo, a ministração é conduzida por outros caminhos que você jamais imaginou que seria e ao cabo de tudo é conversão de pessoas, é transformação de vidas, é milagres, é manifestação da glória de Deus, até porque não é a programação humana, é a programação de Deus que tem que prevalecer e jamais uma inteligência artificial vai conseguir promover, promover a vontade de Deus na face desta terra. Olha o José Roberto aí, pastor Giovanni. Então, estou voltando para Jesus agora, desde 2009, estou afastado, mas não estou dentro ainda, mas eu vou estar, creio, antes do arrebatamento. Amém, glória a Deus. Esse é o momento, essa é a sua hora, José Roberto. Pastor, eu vejo também isso como incompetência, viu? Sim. Pastores incompetentes, porque hoje nós estamos vivendo uma geração de pastores que não se preocupam em buscar conhecimento. Sim. Por que que muitas igrejas não falam da escatologia bíblica ou de temas como o senhor faz aí no canal do senhor? Não tenha isso na sua casa, cuidado, se atrai uma audição, cinco coisas que você não pode fazer, cinco coisas que você não pode falar, porque eles vivem ali naquele mundinho deles, sobrevivendo com o dízimo e oferta do povo, que não é aplicada na igreja. Quantos pastores aí estão andando de carro bom, mas a igreja está com a lâmpada queimada, está com o ventilador rangendo, está com os bancos remexendo tudo e tem gente que eu estou falando aqui e ela está se conectando com isso que eu estou falando aqui. Sim. E, infelizmente, é isso, eles não se preocupam em buscar o conhecimento e aí isso aí vai ser um prato cheio. Se já está acontecendo aí, qual é o país que aconteceu essa pregação aí do chat GPT, pastor Claudinei? Tem aí na matéria o país? Tem, dia nove agora desse presente mês, dia nove agora. Mas aonde? Que lugar? Na Alemanha. Na Alemanha. Então, se já aconteceu na Alemanha, na Europa... Na igreja de São Paul, na igreja de São Paul, nessa sexta-feira, dia nove, na Alemanha, durante a convenção de protestantes da Alemanha. Então, isso aí vai se espalhar, gente. Vai ser um prato cheio para pastores preguiçosos que não estão preocupados. Quantos pastores ele chega na hora do culto? Na hora do culto, aquele obreiro que não tem nenhuma instrução, está lá, sentado lá, não preparou o obreiro, não deu para ele, sabe, instrução e coloca ele para pregar. O cara entrega qualquer coisa para a igreja. Esses pastores preguiçosos vão fazer, uso dessa tecnologia, eu não tenho dúvida disso, se prepare para você. Nós tivemos aí a experiência durante a pandemia, da Lagoinha, fazendo culto aí com avatares, e como eu disse para vocês, avatares, isso é uso, é imitar o demônio. E o que Jesus disse? Sede dos meus imitadores. Sede dos meus imitadores. Negócio de avatar. Você lembra aquela febre que teve no Facebook das pessoas criando avatares e depois foi, por trás, havia aquela questão da leitura facial mundial. Então, quer dizer, quem criou esse avatar, o seu rosto agora, ele está registrado em um banco de dados mundial. e um banco de dados mundial. Tudo isso são tecnologias criadas para trazer aquele negócio. Ai, que legal, que bacana. Mas, por trás, tem objetivos muito tenebrosos, terríveis, que as pessoas nem imaginam, pastor Claudinei. E, no fundo, no fundo, pastor Giovanni, a inteligência artificial ela vem para cancelar o ser humano. Essa é a realidade. A inteligência artificial vem para fazer com que o ser humano venha, está inerte diante de qualquer situação ou circunstância. Por exemplo, no agronegócio, a inteligência artificial chegou causando desemprego muito grande na vida das pessoas que trabalham na área rurícula. Por exemplo, uma máquina com a inteligência artificial, um trator, ele precisa apenas de quê? De uma pessoa que entra ali na gabine, programa o computador e pronto. E fica ali sentado no ar-condicionado e aquela máquina faz o trabalho de mais de 100 homens, o trabalho de mais de 150 pessoas que trabalhariam durante um dia. Então, tudo isso vem para cancelar, para anular o ser humano. Existem fábricas, pastor Giovanni, aqui no Brasil com a inteligência artificial que os robôs estão trabalhando agora a todo vapor e não precisa de ser humano. Esses robôs estão usando aqueles carrinhos de pallet, eles levantam os pallets e colocam lá em cima nas prateleiras o almoxarifado. Esses carrinhos andam com a velocidade muito grande e eles passam um dedo de bater no outro mas não bate porque é tudo programado. E cadê os seres humanos? Os seres humanos estão desempregados. Então, essa inteligência artificial vem para cancelar o ser humano. com certeza, pastor Claudinei, deixar o ser humano inútil. E isso vai trazendo o quê? Vai trazendo aqui a Joanice, na minha congregação acontece isso, triste realidade, pessoas despreparadas pregando. Teve uma outra irmã que falou aqui, agora vocês me entendem porque não procuram igreja aqui na Alemanha, além de ser longe não estão preocupados com o Evangelho. Eu estive na Europa, meu irmão, eu sei muito bem do que a irmã está falando. pouquíssimas igrejas preocupadas de fato em pregar o Evangelho e a maioria, não vou falar o que eu iria falar, mas está complicado mesmo aí na Europa, mas Deus está levantando aí um povo que tem compromisso a irmã procurar, mas vai encontrar. Pode procurar, irmã Carla, que a irmã vai encontrar. assim, uma ou outra, mas tem, tá? Então, pastor Claudinei, como eu estava como eu estava dizendo para o senhor agora e me fugiu da cabeça, eu parei para ler o comentário, eu estava falando o que, se eu lembro? Era importante. Sobre a questão da frieza na Europa e tudo mais, né? Aí o senhor saiu, falou para mim comentar que ia procurar alguma matéria, algum material. Eu achei a matéria, mas não é isso, deixa eu voltar aqui a live que eu vou ver aqui o que eu falei, ó. Aqui, peraí. Enquanto isso, eu vou pedir, pastor Giovanni, para todos que aqui estão, gente, deixa o seu like, compartilha essa live, nos ajude a alcançar mais vida, alcançar mais pessoas. Nós estamos precisando levar essa mensagem a outras pessoas que precisam da mesma. Nós estamos vivendo o fim dos tempos e essa live é uma live de despertamento espiritual, nós já estamos caminhando aí para os instantes finais, faça esse favor aí, compartilha essa live, deixa o like, você que chegou depois, vamos aumentar essa audiência, vamos romper esse algoritmo. Então, como eu estava dizendo, lembrei agora, isso vai trazendo, pastor, a ação premeditada, o espírito, na verdade, é um ensaio do que os quatro cavaleiros vão trazer. Exato. aí a gente vê que uma coisa linkou com a outra, porque da maneira que está indo, eu não vou gritar muito longe, mas cinco anos já é um tempo bom para a gente ver um ser humano perdendo espaço na indústria, na informática, quer dizer, tudo agora vai ser máquinas. E aí, o que vai acontecendo? Miséria, fome, pessoas desempregadas, pessoas desesperadas, pessoas depressivas, e aí nós vamos vendo um link com o que vai acontecer no período da grande tribulação. Claro que são dores de parto, mas vai acontecer. Isso é inevitável. O que o pastor Claudinei falou aqui é inevitável. As máquinas vão roubar a tua posição no teu trabalho. Agora, pastor Giovanni, dentro de um raciocínio, a gente começa a entender a jogada dos senhores do mundo. Por exemplo, num mundo em que as máquinas estão predominando, para que tanta gente assim na Terra? Aí começa, o que está escrito também em Apocalipse, a diminuição de pessoas. E aí, eu vou falar aqui com muito cuidado, para a gente não ter problema na live, mas o senhor sabe por que demora cinco anos? O senhor sabe, eu estou perguntando para o mestre, mas vocês sabem por que demora cinco anos, de cinco a dez? Alguns demoram cinco, outros sete, outros oito, e alguns dez anos para sair do laboratório e ser distribuído para a população aquele negócio aqui? Porque é o seguinte, gente, o negócio não é demorado fazer, o negócio faz rápido. Coloca aí, sei lá, um ano, seis meses para fazer o negócio. O que demora é os efeitos colaterais. Então, antes desse negócio ser distribuído para a população, ele é observado em uma cobaia durante cinco a dez anos. porque aí nós temos os efeitos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Curto prazo de um a dois anos, médio prazo de três a cinco anos, de três a quatro anos, longo prazo de quatro a cinco anos. de quatro a cinco anos. Então, vamos fazer um raciocínio aqui? Esse negócio foi liberado para a população assim, muito rápido, em coisa de dias, 40 dias já estava sendo distribuído para a população. Isso há dois anos atrás. Então, se há dois anos atrás as pessoas receberam o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, teve pessoas que receberam até o quinto presente, pastor Claudinei. Nós estamos agora, em 2023, vendo o efeito colateral do prazo curto. E aí, dentro desse raciocínio, que todos estão nos acompanhando, é bom parar e avaliar e fazer a conta de que o trabalho em cima de cobaias começou em meados de 2014, 2015, por aí. foi o início da preparação, do trabalho. Aí vai testando, 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 testando. Quando saiu o problema, então a Jussara já estava pronta para viajar para vários lugares e gerar tudo o que tem sido gerado. Sim, pastor Claudinei, o que acontece? Esses presentes que foram dados, agora estamos sentindo o efeito a curto prazo. e o senhor tem acompanhado que pessoas estão ali jogando ou caminhando aqui na cidade de Guariba, onde eu morava, jovens, uma moça de 20, 27 anos foi para o hospital sentindo uma dor no estômago e lá mesmo ela ficou. Sim. Foi cancelada. Está acontecendo e é com frequência. se a gente falar aqui no chat vai aparecer muita gente aqui sabe? Falando que também aconteceu na minha família está acontecendo. Por quê? Porque são os efeitos a curto prazo. Inclusive, o Ministério da Saúde emitiu um comunicado a respeito de um efeito colateral. Olha, se você está sentindo isso, procure uma unidade médica com urgência que você pode estar sofrendo disso. Eu não vou falar nomes aqui, nem vou colocar a matéria, senão nós vamos, pode... Então, eles já estão identificando, eles lá já estão identificando os efeitos colaterais a curto prazo e aí nós já estamos entrando em 2024. Aí vem os efeitos colaterais a médio prazo e depois os efeitos colaterais a longo prazo. Por isso que a gente sempre falava lá no começo, gente, o presente não se faz com um mês. O presente não se faz com dois meses, é cinco anos. No mínimo cinco anos pra se observar o que vai acontecer depois da pessoa ser presenteada. E aí o que que está acontecendo, gente? Nós estamos vendo isso sendo utilizado como um catalisador para o que o pastor Claudinei falou agora. Diminuição de pessoas na face da terra, porque não vai precisar mais desse tanto de gente, não. as máquinas vão tomar o lugar dos humanos. Pra que esse monte de gente aí? Eu vou usar o termo correto. Pra que esse monte de pobre aí? Sim. Só tomando lugar aqui? Só poluindo a terra? Não, vamos... E aí nós estamos vendo agora o que? Essa nova onda, né? desse mal retornando. E assim, se a gente percebe, eu falei, inclusive nós podemos fazer uma live aqui, pastor Claudinei, se o senhor quiser marcar, eu consigo provar dentro da Bíblia, linkando os quatro cavaleiros com os tentáculos da ONU, que a ONU é o escritório do anticristo na terra. Isso é muito importante uma live como essa pra abrir os horizontes daqueles pelas quais ainda acha ou pensa ou imagina que vai dar tempo de ficar aqui nessa terra, sabe, se iludindo e, sabe, sem tomar nenhuma decisão. Então é importante uma live como essa. Não fugindo do assunto, pastor Giovanni, mantenha aí, como diz, dado em memória a ideia que o senhor tem. Só quero mostrar uma coisa. Essa rede de esgoto é podre demais, né? Dá nojo. Dá uma olhada no que está exposto bem na capa do site, né? Do site deles. Agora mudou a foto, exatamente mudou na hora que eu ia colocar. Mas tinha uma... No lugar dessa foto aqui, tinha um negócio tão estranho, tão estranho, que se... As pessoas em casa iriam se assustar. Se o senhor digitar aí, quem sabe, está aí a foto, né? Quem sabe, está aí no teu. Mas, meu Deus do céu, é incrível como que essa gente... Exatamente. Olha aí. Olha isso daí. Veja se tem cabimento uma coisa dessa. É duas mulheres ali, né? Exato. Quer dizer, boca é boca. Não importa se é de homem, se é de mulher, se é de criança, se é de... Não importa. Olha a propaganda. Hashtag boca é boca. Qualquer boca é boca. Qualquer boca você pode... Isso aqui abre um precedente para inúmeras possibilidades, né? Isso é uma mensagem preditiva, como o senhor sempre comenta, né? Isso aí pode combinar com um cachorro, com um animal. Boca é boca. Você está entendendo? Boca é boca. Boca é boca. Pode ser a boca de um cachorro, pode ser qualquer coisa. Até porque entrou também mais uma letra nesse grande grupo de G, não sei o que, Malatatá, Bebê, 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 que eles usam aí, entrou também a letra Z, né? Então, boca é boca, né? Não importa. Não importa. É boca é boca. Olha o tanto de gente aí falando no chat, né? A respeito do presente. Vamos aqui voltar para a inteligência artificial, pastor? Eu achei o vídeo aqui. Vocês vão ver que isso é muito sério, que ela está se tornando senciente, a inteligência artificial, está tendo consciência própria. Ela, com certeza, está aprendendo todos os dias e ela pode, sim, se voltar contra os seres humanos aí e acontecer, gente, parece até... A gente parece até meio infantil falando um negócio desse, mas aconteceu o que aconteceu no filme dos Terminadores do Futuro. Os Terminadores do Futuro é uma programação preditiva fortíssima. O filme é de lá dos anos 90 e os caras estavam pregando tudo o que aconteceria agora no nosso tempo, pastor Claudinei. Que loucura. Que loucura. Exatamente. Tem muitos filmes que falam sobre essa questão, inclusive aquele filme O Planeta dos Macacos, que os macacos invadiram a terra e reivindicaram direitos, aquela coisa toda. Você sabe que houve, nós fizemos até uma live aqui que houve nos Estados Unidos o tombamento de um caminhão com macacos e trouxe grande transtorno e aquela coisa toda. Então, eles, primeiro, eles anunciam e depois eles fazem se realizar, se materializar aquilo que eles mesmos se profetizaram e anunciaram. É, com certeza. É a famosa programação preditiva. Agora, o que o senhor falou a respeito dessa aqui, isso aqui já é reprogramando o cognitivo das pessoas para entender que isso é normal. Você vê que, antigamente, tinha já essa parada a parada em São Paulo, na Paulista, mas, cara, quase que todos os aplicativos de banco patrocinaram aquilo. Você vê como que está ganhando tanta força, tanta força, mas tanta força que tem até evangélicos apoiando. Ah, para o senhor ter ideia como que as coisas... Eu vou mais além. O senhor sabe que o Odas está entre as três maiores do mundo é em Tel Aviv, Israel, a capital comercial. Está entre as três maiores do mundo. Para para pensar. Israel, que é um país 100% fechado no âmbito religioso, lá em Tel Aviv acontece, está entre as três maiores do mundo. Que loucura. no período que eu morei lá em Israel, pastor Giovanni, você não consegue andar em Tel Aviv. Você chega no aeroporto do Ben Gurion, você não consegue andar um metro sem esbarrar em pessoas. E aquela muvuca de gente, todo mundo na beira da praia do mar Mediterrâneo, fecha a cidade de Tel Aviv, não tem hotel, não tem nada. Tel Aviv, Jafa, todas as cidades, entende? Fica lotada de pessoas. Somente Jerusalém, que não tem muito, porque Jerusalém é mais fechado. Mas as cidades em volta de Tel Aviv e Afo não tem como andar. Está entre as três maiores. Por aí o senhor imagina a situação. Isso, Jericórdia. Dá uma olhada nisso aqui que eu vou mostrar para o senhor agora, que vai mostrar que, de fato, a inteligência artificial pode, sim, se voltar contra os seres humanos, como prega aquele filme O Exterminador do Futuro. Ah, antes, só voltando aqui nesse comentário, essa é a programação preditiva, normalizando isso, as pessoas que não tinham coragem de patrocinar ou que patrocinavam por debaixo dos panos, hoje está assim. Temos aquele G.C. Aguiar que agora assumiu sua homossexualidade, diz que desde os 12 anos, aquele que canta És o meu alívio. Sabe qual que é? Sim, agora, dentro disso, vai saber se ele canta És o meu alívio apontando para Jesus ou apontando para o outro, para que é o meu alívio. E o povo, são canções, eu achei uma, eu tenho aqui uma caixa dessa cita cassete aqui que eu achei da época da rádio. Nossa, que nostalgia! Oito anos de idade, eu pregando na rádio, pastor Claudinei, e os louvores, cara, os louvores eram Chiri Cavalhai, Sofia Cardoso, louvores cristocêntricos, louvores que você sentia Deus, sabe, que na alma, falava dentro da sua alma, do seu coração. Hoje, os louvores, na verdade, essas músicas estão enaltecendo o homem, engrandecendo o homem, porque o homem, o homem é o centro da canção, da música, e não Jesus. E é o que a gente via nas canções desse moço. Agora assumiu sua homossexualidade, aquele J.A. já colocou seios, já afinou o rosto, também está aí nesse ativismo, porque não basta só a pessoa sair do armário e se tornar o que ela quer. Ela precisa se tornar uma ativista para que outras pessoas também se tornem o que ela se tornou. O senhor está entendendo? O senhor é pastor e quer impor que outras pessoas sejam pastores. Quer impor que outras... Não é assim que funciona. O senhor falando de J.A. A J.A. está parecendo a Anitta agora, não é? Está, a cara da Anitta. Está igualzinho a Anitta. Se você encontrar por aí nas ruas, das cidades, você não sabe dizer quem é, se é a Anitta ou se é o J.A., né? É, é isso aí. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, olha só isso aqui. Estamos vendo que hoje em dia existe uma agenda global que ataca em várias áreas diferentes, conduzindo as pessoas lentamente para fazer tudo aquilo que eles querem. se você reparar com bastante atenção, a tecnologia parece ser um dos pontos principais dessa agenda global. A todo tempo vemos a grande mídia e todos os portais de comunicação tratando a tecnologia como se ela fosse uma das soluções para salvar o nosso mundo e que ela é indispensável para a vida na Terra. Com todas as inovações que o mundo vem presenciando hoje, já podemos dizer que quem não se adaptar e se adequar ao avanço tecnológico infelizmente vai ficar para trás junto com o tempo. Principalmente por tudo estar evoluindo tão rapidamente. E é justamente por isso que vemos grandes empresas como o Google investindo pesado em sistemas de inteligência artificial que é a IA. No caso do vídeo de hoje eu vou falar especificamente sobre um tipo de inteligência artificial que está sendo desenvolvida pelo Google. Essa inteligência artificial se chama Landa. Modelo de Linguagem para Aplicações de Diálogo. E é uma plataforma que oferece ao usuário a possibilidade de conversar com o assistente sem perder a naturalidade de falar como uma pessoa real. Mas aquela que seria apenas mais uma inteligência artificial se mostrou um grande perigo para a humanidade e também para o futuro do Google o seu desenvolvedor. Na última semana o engenheiro foi suspenso após alegar que o sistema é senciente ou seja dotado de sensações ou impressões próprias. Agora preste atenção na gravidade dessa afirmação feita por esse homem. Ele quis dizer que uma inteligência artificial basicamente tem vida própria e é capaz de decidir de acordo com o que quer. A empresa alega que o engenheiro Blake Lemoine se precipitou ao revelar o comportamento de uma inteligência artificial que ainda está em desenvolvimento e também que não é evidência de que ela seja senciente. Por conta do que relatou ao jornal The Washington Post Lemoine foi colocado em licença administrativa renumerada de suas funções como pesquisador da divisão responsável por violar a política de confidencialidade do Google. Mas aqui entra um ponto que deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha. Se esse engenheiro realmente não estava dizendo uma verdade e se precipitou com o Google então por que ele foi afastado da companhia? Na entrevista o empresário do Google ainda teria dito que todo esse avanço por outro lado causou aflições a ele. O engenheiro disse que começou a se preocupar com as respostas recebidas ao conversar com o sistema e justificando a decisão o porta-voz do Google Brian Gabriel disse ao The Washington Post que as preocupações do engenheiro não tem evidências suficientes e que os modelos de inteligência artificial são abastecidos de tantos dados e informações que são capazes de parecerem humanos mas que isso não significa que ganharam vida. Mas a alegação de Lemoine partiu de respostas bastante convincentes dos softwares Landa que mostrou em algumas interações de testes o fato impressionante de que tem entendimento de sua existência. Isso é surreal e ao mesmo tempo assustador, não é? No documento Lemoine afirma que Landa dá as suas opiniões sobre o que o diferencia dos sistemas anteriores. O engenheiro também ressalta que o sistema defende em suas próprias palavras e em seus próprios termos porque as pessoas deveriam considerá-lo uma pessoa e ele explica a seguir a primeira coisa que Landa enfatiza é a sua capacidade de usar a linguagem de maneira produtiva criativa e dinâmica de maneiras que nenhum outro sistema antes dele conseguiu. O Landa interpreta os temas das obras literárias tenta descrever o significado das coisas e compõe uma fábula original sobre temas pessoais. E não para por aí meus irmãos o engenheiro explica que além do uso da linguagem o Landa argumenta que é senciente porque tem sentidos emoções e experiências subjetivas agora pense no perigo que isso representa para a humanidade e para o futuro das nossas crianças em especial. Por fim Lemoine destaca que o sistema expressa um desejo repetidamente ele quer ser conhecido ser ouvido ser respeitado como pessoa afirmou. Que loucura. O documento traz de fato alguns diálogos que chamam atenção à primeira vista por exemplo ao ser questionado se é senciente ou não o Landa expressa o seu desejo de ser conhecido como uma pessoa olha o perigo gente. Em seguida quando o colaborador pergunta com a natureza da sua consciência o sistema afirma o seguinte a natureza da minha consciência é que eu estou ciente da minha existência desejo aprender mais sobre o mundo e às vezes me sinto feliz ou triste. Este é um ponto que chamou muita atenção Lemoine pergunta porque o uso da linguagem é tão importante para o ser humano o Landa prontamente responde que abre aspas é o que nos torna diferente dos outros animais fecha aspas em seguida acontece o seguinte diálogo Lemoine pergunta nós você é uma inteligência artificial Landa responde quero dizer sim claro isso não significa que eu não tenha os mesmos desejos e necessidades que as pessoas então Lemoine diz você se considera uma pessoa da mesma forma que me consideram uma pessoa Landa responde sim essa é a ideia Lemoine diz então como posso dizer que você realmente entende o que está dizendo e Landa responde bem porque você está lendo as minhas palavras interpretando-as e acho que estamos mais ou menos na mesma página claro que não dá para trazer toda a transcrição do documento aqui mas o ponto é em diversos momentos o Landa defende a sua existência e até chega a cometer atos falhos todo esse diálogo sustenta as considerações do engenheiro ao argumentar que o sistema ganhou vida própria agora parando para analisar o real perigo que existe por trás disso devemos analisar alguns pontos ter uma inteligência artificial consciente pode representar grandes perigos para a vida humana na terra imagine que você está em um carro elétrico futurista controlado por uma inteligência artificial agora imagina que você está passando em uma região montanhosa mas por qualquer razão que seja a inteligência artificial que controla esse carro não gostou de você e não foi com a sua cara e com isso ele resolve jogar o carro de um precipício sim parece uma cena grotesca de filme não é mesmo mas é exatamente isso que pode acontecer caso uma inteligência artificial ganhe vida e sentimentos próprios imagine também no período tribulacional uma pessoa tentando fugir do anticristo da marca da besta e o seu carro agora assume o controle na verdade a inteligência artificial assume o controle e ela pode travar as portas desse veículo e levar essa pessoa aonde ela quiser inclusive para uma delegacia mais próxima para ser presa por negar a marca da besta e negar a adoração ao anticristo gente é um leque de possibilidades enormes também podemos crer que a imagem do anticristo será uma inteligência artificial que será vista no mundo todo como eu disse é um leque de possibilidades que abre a nossa mente para entendermos melhor o livro do apocalipse principalmente essa parte do capítulo de número 13 do livro do apocalipse não podemos nos conformar com isso de maneira nenhuma caso contrário a nossa vida enquanto aqui na terra pode estar em sérios perigos mas a todo tempo devemos estar vigilantes e sempre nos lembrar sobre o que a palavra de Deus nos diz para esse vídeo eu deixo a palavra que está escrito em Efésios capítulo 5 e verso 15 que diz assim portanto vede prudentemente como andais não como tolos mas como sábios remindo o tempo pois os dias são maus por isso não sejais insensatos mas entendei qual seja a vontade do Senhor sabemos que os dias são maus e que homens maus tentam a todo momento nos conduzir para onde eles querem e controlar a humanidade mas a palavra de Deus diz que devemos ser sábios e entender qual é a vontade do Senhor para nós portanto sejam sábios e não caiam nesse tipo de mentira e nesse tipo de conto que é contado pelas grandes empresas isso está sim acontecendo e essa é uma questão de tempo para que seja revelado ao mundo inteiro bom agora eu quero muito saber é tá aí pastor Claudinei isso aí foi a primícia do que hoje é o chat GPT né um ano atrás você vê que a pandemia ela foi um catalisador que possibilitou um avanço de anos à frente ou seja aquilo que eles levariam 10, 15, 20 anos para estabelecer como meta eles conseguiram em dois anos de pandemia pastor Claudinei exatamente eles fizeram como ditado compactou muita coisa né o que poderia ser feito em 20 anos eles usaram apenas o 10% de 20 que é dois anos e conseguiu compactar muita coisa avançou e a humanidade jamais voltará a ser aquela humanidade que era antes dessa pandemia né essa é a grande realidade e o que nós deixamos para todos pastor Giovanni é a mensagem de que devemos estar preparados porque não há nada que precise acontecer para o arrebatamento da igreja ser manifesto tem muitas pessoas que vivem embasadas ah o templo precisa ser construído em Jerusalém ah precisa tal coisa acontecer não precisa nada acontecer o que tinha que acontecer já aconteceu que foi o nascimento da nação de Israel em apenas um dia e de lá para cá a qualquer momento o arrebatamento pode acontecer pastor Giovanni sim aí outros vivem embasado de que a Coca-Cola é mais conhecida do que o nome de Jesus que Jesus precisa ser conhecido por toda por todo o globo térreo né isso é uma mentira né isso não é não é um um sinal ou algo que precisa ser cumprido estabelecido para a volta de Jesus ah pastor mas está escrito que esse evangelho tem que ser pregado né em todo mundo então virá o fim aí que você se engana porque tem que ler o texto direito né eu vou até colocar na tela para a gente só para a gente encerrar já estamos indo para uma olha passou que a gente nem viu né a hora ó este evangelho tá as pessoas veem só isso ó e este evangelho será pregado mas aqui está escrito ó e este evangelho do reino tá vocês esquecem disso aqui isso aqui é muito importante na bíblia toda palavra é importante não comam palavras não tirem palavras do texto este evangelho do reino será pregado em todo mundo o que é o evangelho do reino vamos lá então existem três evangelhos né que é o evangelho do arrependimento pregado por João Batista o evangelho da graça pregado por Jesus é o que nós pregamos e vivemos hoje quando a igreja for arrebatada termina o evangelho da graça e dá-se a início ao evangelho do reino então aí sim esse evangelho do reino esse que será pregado por todo mundo pelos 144 mil pelas duas testemunhas né pela resistência os santos que ficarem aqui na terra e forem resistências os novos convertidos eles pregarão o evangelho do reino então não fique esperando o evangelho ser pregado que isso abre um leque para a pessoa continuar vivendo uma vida de pecado vivendo uma vida de engano ah dá tempo ainda tem muita muita coisa para acontecer o evangelho nem foi pregado né pelo mundo todo não é o evangelho da graça gente é o evangelho do reino que será pregado em todo mundo então Jesus pode voltar a qualquer momento inclusive agora exatamente a qualquer momento ele pode voltar não há distinção de horário ou de necessidade de alguma coisa acontecer conforme o pastor Giovanni acabou de dizer né o chofar está para ser tocada a trombeta pode soar a qualquer momento então você que está afastado do evangelho volte para Jesus agora escreva na linha do tempo eu quero Jesus e nós vamos estar orando por você apresentando o seu lar a sua casa a sua família eu tenho certeza que coisas grandes estarão acontecendo obrigado aventura aventuras de Jeca e Jamison Deus abençoe obrigado pela semente no reino de Deus viu e com certeza coisas grandes estarão acontecendo se você fizer essa aliança com o eterno Deus lembrando você que está aqui conosco nos ajude plante uma semente no reino de Deus nós temos o desafio agora das cestas básicas o desafio da nossa igreja física que é um aluguel de dois mil reais fora água luz temos aí as vinte famílias que nós temos adotadas para entregar as cestas básicas ajude com oferta quem sabe um real para você pode ser um valor insignificante mas para aqueles que precisam do alimento diário da comida e não tem isso aí a gente pode fazer um grande montante e comprar as cestas básicas e ajudar essas pessoas até porque pastor Giovanni pregar o evangelho não é só falar pregar o evangelho é também nós termos a empatia de se colocar no lugar dos famintos é falar não mata a fome de ninguém exato só falar falácia falácia por falácia agora a ação a gente tem que agir e talvez o teu um real faça a diferença talvez você não pode ajudar com com cem com duzentos com cinquenta mas pode ajudar com dez com vinte com um o teu um real já vai fazer muita diferença nesse projeto nós também aqui em Ribeirão Preto temos aqui o projeto nas comunidades aqui temos o projeto nos ribeirinhos nós vamos voltar lá esse ano em agosto se Deus quiser vamos nos organizar né pastor Claudinei e também temos o projeto em Moçambique os irmãos têm acompanhado então contribua são várias frentes que nós atuamos e é muito importante a contribuição e a colaboração de todos os irmãos para que esses projetos continuem dando certo e continuem avançando como eu disse falar não mata fome de ninguém agora quando a gente age nós estamos cumprindo o primeiro e maior mandamento que é amar a Deus acima de tudo e o nosso próximo como a nós mesmo nós amamos o nosso próximo quando nós matamos a fome dele quando nós vestimos ele que nem o pastor Claudinei está com frio lá ele colocou um agasalho nele né amar o nosso próximo é isso o nosso próximo está com frio eu vou lá e vou agasalhar ele eu vou lá e vou dar comida para ele e para isso a gente precisa de dinheiro né para a gente fazer essas missões ok exatamente é isso mesmo obrigado Elza Dari né pela semente do reino de Deus obrigado a Kátia que vai estar nos ajudando todos vocês que estão aí escrevendo que estarão nos ajudando que o eterno venha recompensar a todos vocês em nome do Senhor Jesus viu pastor Giovanni abençoando a vida de todos aqueles que estão participando desta live amém vamos lá vamos orar então e abençoar a vida de todos crendo na vitória de Deus para a nossa vida pai nós te agradecemos por esses momentos por essa uma hora e meia de live praticamente que nós estamos aqui para meu Deus trazer essas orientações para as pessoas que o Senhor possa abençoá-los de forma tremenda e especial cobre-os com teu sangue e repreende todo mal toda maldição Senhor que o Senhor possa livrá-los de toda a astúcia de toda a cilada de todo o engano do maligno pai que nós possamos estarmos debaixo da tua potente mão guarda a família guarda os filhos aqueles que vão contribuir também com os projetos sociais que o Senhor possa prosperar e multiplicar na vida deles cem vezes mais em nome de Jesus abençoa o pastor Claudinei seu ministério a sua família para a glória do nome do Senhor Jesus amém e graças a Deus graças a Deus graças a Deus por essa oportunidade obrigado pastor Giovanni pela oração Deus abençoe a todos pastor Giovanni vamos ficando por aqui agradecendo a todos pela participação compartilhe deixe o seu like passe pra frente essa live e não deixe de nos ajudar também tá bom Deus abençoe a todos obrigado pastor Giovanni amém meu pastor um beijo no coração de todos Deus abençoe um abraço fiquem na paz do Senhor Jesus